Uma pesquisa mostrou que 84% dos brasileiros não atendem o celular na rua. O motivo disso tudo é um medo. Eles temem que os aparelhos sejam roubados. As mulheres são as que mais sentem essa insegurança toda. 88% do público feminino evita usar o aparelho. Já no Rio de Janeiro, apenas no primeiro semestre desse ano, o aumento no número de roubos foi de 9%, o que representa mais de 14 mil crimes. Esse dado é do Instituto de Segurança Pública. Mas eu fico me perguntando aqui, o pessoal não está atendendo, mas quando você circula por qualquer ponto de ônibus, a galera está com o celular na mão. Será que esse medo fica realmente só ligado na hora de fazer o atendimento? Enfim, está aí a pesquisa para comprovar que o medo existe de qualquer forma.